Olá gente, aqui quem fala é a Vitória e sejam muito bem-vindos ao canal ReactB Galera, o AniHap acabou de lançar, tá bom? Som, tá? E eu vou estar reagindo aqui pra vocês, tá bom? Se chama Feridas Luffy, Ace e Sago, tá bom? Fit, Ishida e Okabe, tá? Produção Hunter Gente, eu já reagi ao Draken Draken, uma bela cicatriz dele E já reagi traumas de um herói Ele tem uma letra incrível O AniHap tem uma letra incrível Ele consegue colocar um sentimento, assim, de uma forma única Tanto que no rap do Draken, ele não colocou nenhum beat Ficou naquela... Só aquele toquezinho, numa expectativa A gente achou que ia dropar e não ia A letra ficou linda, a letra ficou incrível E o traumas de um herói também Quando eu reagi, a letra ficou incrível, incrível, incrível Então eu vou estar reagindo aqui E pelo título, tá bom? Deve ser falado sobre aspectos que tocaram os personagens De um aspectos, assim, tristes Que mais marcaram eles Como foi, no caso, o trauma de um herói que ele fez de Boku no Hiro Com o Midoriya, o Todoroki e o Bakugou Então eu vou estar reagindo aqui E vai ter o Ishida, gente O Ishida tem uma voz linda Já reagi ele no Linhagem de Sangue Tá? Que ele... Cara, ele e a Dia foi o que mais destacou pra mim naquele som A dupla ficou perfeita E eu já reagi também ele quando ele fez a participação no rap Dos Cavaleiros dos Odíacos do WNO Tá? Ele tem uma voz incrível E o Okabe foi o que fez também o Linhagem de Sangue Que pra mim foi um dos destaques que teve do som Então eu vou estar reagindo aqui E no final já falo o que eu achei, tá bom? Então antes de começar Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E pedir sugestões, tá bom? Vou pro meu fanizinho e já volto Bye! Então vamos começar, tá? Feridas Luffy Luffy, Ruff Ace e Sago, tá? 2 1 Play I have Lembrando que eu vou deixar o vídeo original na descrição Fit, Ishida e Okabe Feridas É tão edítico Aqui o Okabe É tão edítico Aqui o Okabe Exつ, users O 1 Que conhece que nos Forex Mais, que irmão Olha que voz linda, gente É isso, né? Olha, não trocou Olha isso Obrigada por ter me amado Apesar desse sangue maldito Ninguém me abandonou Eu só me arrependo de não ver O seu sonho completo Mas hoje eu morro por você Esse é o devido irmão mais velho As chamas não se apagam Mas não dentro do seu coração Então vamos ver se torne um rei Eu estarei sempre contigo Meu pequeno irmão Meu pequeno irmão Essa é a história de ter sido separados Com promessas distintas Perfeito Só que as piadas Eu sou da tripulação Duro em duas piratas E o braço entre mãos Fugindo do meu destino O cabinho É pela liberdade Que eu estou partindo O barco naufragou E eu perdi minhas memórias Salvo pelo dragão E assim começa a minha história Não lembro de quem eu era Mas não quero voltar Revolucionar agora É o que eu vou me tornar Quando soube da notícia Eu lembrei do meu passar Mas já era tarde Meu irmão foi exerçado E eu não pude fazer nada Eu não tava lá quando ele precisava Eu vou herdar O seu poder Pois enquanto o fogo queimar Você não irá morrer Pois enquanto o fogo queimar Você não vai morrer Essa é a história de três irmãos Separados com promessas distintas E os destinos sanados Muito bom, olha Acabou Perfeito, perfeito Ficou incrível Acabou, gente Então é isso Gente, então é isso E eu gostaria de saber Olhando aqui agora Por que esse som Por que essa obra de arte Tem uns deslikes Cara, não deveria ter Um deslikes sequer Cara, esse som ficou incrível Ficou perfeito Como eu falei Ficou uma obra de arte Como eu disse no começo Se tratando do título Realmente abordou Os temas que mais marcaram Os três Os irmãos Os irmãos favoritos aqui E começando pelo Luffy Que o Ishida que fez E ele foi falado Quando ele foi tentar salvar o Ace Sei lá Lá em Dipeldau Lá atrás Teve toda aquela coisa Aquelas coisas que ele passou Aí ele cheia na guerra Na guerra de Marineford E foi todo aquele arco Foi um dos melhores arcos Não foi o melhor pra mim Mas foi um dos melhores Que, cara Eu chorei tanto nesse arco Tanto, tanto, tanto Quando ele consegue salvar o Ace Quando ele consegue soltar as cordas Com a ajuda do Mr. 3 Aí ele sai E eles Todo mundo Eles tão mitando lá Os irmãos Os dois irmãos lá E todo mundo lutando junto Aí o Acaíno vai lá E fala mal do Barba Branca Na hora que eles tão correndo O Acaíno fala mal do Barba Branca O Ace não aceita E vai lutar E é toda aquela história Que você já sabe Que o Luffy tá cansado Desde que o Dipeldau Ele tá lutando Eu lembro que o Van Gogh Ele até injetou mais Hormônios, sabe? Hormônio Eu esqueci o nome do hormônio Que injetou no Luffy Que ele tava caindo O Luffy pediu E aí ele falou assim Você não pode Se eu injetar a gente de você Vai te fazer mal Você é perigoso Se você morrer Ele falou Não quero saber O Ace tá quase sendo solto Eu preciso Eu preciso Ele injeta E chega uma hora Que o Luffy não consegue Mais vontade Ele não tem mais força E aí bem na hora Acaíno matando ele E o Ace entra na frente Cara E o Luffy se culpou por isso Lá em Dress House Ele descobre Que o Sabo tá vivo E cara É incrível E ele mesmo assim Chora muito Porque ele fala Que não foi culpa dele E o Ace acabou morrendo E aí o Sabo também Se culpa Por ele ter perdido as memórias Porque ele não conseguiu fazer nada Porque se ele tivesse as memórias Ele com certeza Teria ido lá E Marineford Pra ajudar E não teria deixado aquilo acontecer O Rumo poderia ter sido outro Enfim Tem toda essa história Tem toda uma teoria por trás E tá aí perfeito Foi incrível Do Ace foi falado Que por causa dele Uma guerra se formou Enfim E a melhor parte do som Pra mim A melhor A melhor Foi quando O Luffy O Nihap fala O Nihap fala Obrigado Eu nunca fui abandonado E uma pena Eu não vou poder ver o seu sonho Não vou poder o seu sonho Se tornar realidade Ele soltou A guitarrinha ali Lá no fundo Cara Ficou uma vibe Meio rock Eu falei Meu Deus Que perfeito Que perfeito E ele fez uma Cara Ele fez uma poesia ali Na hora Ficou incrível Ficou lindo Esse som Parabéns Nihap Ixi Daí Okabe O Okabe mandou muito Falando do Sabo Cara Que do Amera Amera no Mi Que som perfeito Ficou incrível Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Tá bom E pedir sugestões Lembrando O vídeo original vai estar fixado aqui No canal Vai estar fixado aqui Tá bom Na descrição Tá certo Então nos vemos Até a próxima Bye Tchau